Olha, uma imagem linda que eu quero mostrar, tá fazendo o maior sucesso na internet. Roda aí a imagem. As imagens, olha, são de dois bebês, acabaram de nascer, só que eles não perceberam que eles já estão fora da barriga da mãe, ó. Aí colocaram na água, ó, eles não se ligaram que eles já estão no mundo, meu. Que legal, cara. Olha que bacana essa imagem. Você que é pai, você vai se emocionar junto comigo aqui, ó. E aí, sabe, isso me remete a imaginar como essas crianças ficam dentro da barriga da mãe. É? Olha que imagem impressionante, cara. Olha, eu tenho um amigo, o Felipe, que tem gêmeos, o João e o Luiz. E esse deu sorte, viu, porque festa de aniversário ele gasta um buffet só, viu, que hoje tá caro, viu. Goutinho, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. É uma das imagens mais bonitas que eu vi na minha vida. É essa que eu tô vendo agora, cara. Uma coisa impressionante. Olha aqui, olha aqui que união, que alegria. E eles estão ali, ó, ó. Não perceberam que nasceram. Tiraram da barriga da mãe e eles continuaram assim e colocaram na água pra ambientar as crianças. E eles estão ali, ó, tirando uma sonequinha. Olha que bacana. E uma das coisas mais traumáticas pro ser humano é justamente o nascimento, né? Porque você tá lá no conforto, lá quietinho dentro da barriga e de repente aquela claridade, aquele barulho, aquela loucura toda. Verdade. Olha, cara, valeu, obrigado. Boa semana, meu amigo. Com essa imagem.